Olá, tudo bem? Então, o nosso propósito agora, nessa videoaula, Ideologia e os Aparelhos Ideológicos do Estado, é investigar como Lois Althusser, Althusser por assim dizer, pensou a ideologia e os aparelhos do Estado dentro da disciplina de Sociologia. Muito bem, primeiro, quem foi Lois Althusser? Foi um filósofo francês, nasceu em 1918 e morreu em 1990. Em 1937, ele se uniu ao movimento da juventude católica. Então, ele iniciou aí também a sua vida política, nesses movimentos sociais que estão ligados à dimensão social e política da igreja. Althusser era um aluno brilhante, sendo aceito e prestigiado na Escola Normal Superior de Paris. Entretanto, ele não pôde frequentar a escola, pois estava convocado para a Segunda Guerra Mundial. E, como na maioria dos soldados franceses, ficou aprisionado em um campo de concentração. Então, aí tem a imagem do Althusser ao lado. Bem, após a guerra, Althusser passou a frequentar a Escola Normal Superior. Ele tem uma tendência filosófica marxista. Althusser, filiou-se ao Partido Comunista Francês em 1948. No mesmo ano, tornou-se, então, professor da mesma escola que ele frequentou. Em 1946, Althusser conheceu Helena Hittman, uma revolucionária de origem judaica lituana. Oito anos, portanto, mais velha que ele. Aí, ao lado, tem a foto dos dois, né, de Althusser e Helena. Ela foi sua companheira até 16 de novembro de 1980, quando foi estrangulada pelo próprio Althusser. Num surto psicótico que ele teve, ele matou, acabou matando ela. Althusser morreu em Paris, de ataque cardíaco. Então, em 22 de outubro de 1990, aos 72 anos. Está aí um pouquinho da vida, né, de Althusser. Havíamos investigado antes os aparelhos ideológicos e repressivos do Pedrinho Guareschi, a partir da sociologia crítica de Pedrinho Guareschi. E agora, então, seguimos com Althusser. A obra da qual nós vamos investigar e abordar alguns excertos é a obra chamada Aparelhos Ideológicos do Estado. Tem a tradução de Joaquim José de Moura Ramos. E essa obra, ela trata sobre a ideologia e a questão do Estado, a partir dos aparelhos ideológicos. Então, na página 42 dessa obra, diz que é necessário, para entender a teoria crítica, para entender a sociologia, para entender os aparelhos ideológicos, é necessário, em primeiro momento, distinguir o que é poder de Estado e o que é aparelho de Estado. E um não pode se confundir com o outro. O poder de Estado, normalmente, se pensa, que seja a partir da visão crítica marxista, seja um poder relacionado à questão econômica, à questão da divisão da sociedade em dois movimentos. e legitimado pelas leis. Então, o poder do Estado está centrado nas leis. Esses dois movimentos, é o movimento da macroestrutura e da infraestrutura. A macro é a ideológica que converge para a infraestrutura, que é a, então, estrutura econômica. Nesse sentido, os aparelhos ideológicos do Estado, eles são ferramentas que são utilizadas para a reprodução dessa ordem, para a reprodução das ideologias que convergem para o desenvolvimento da economia. Bem, então, considerando isso, o que é um aparelho ideológico do Estado? E aí, o autosservo vai dizer que é um certo número de realidades que se apresentam ao observador de forma imediata através das instituições sociais, que são distintas e especializadas. É papel, de novo, conforme eu já tinha dito antes, é papel dessas instituições a reprodução da ordem social dominante, que seria, então, o poder do Estado, a reprodução dessa ordem. E essa ordem é legitimada pelas leis. Por isso, não se pode confundir poder do Estado com aparelho ideológico do Estado. Então, os aparelhos ideológicos do Estado, lá na página 43 e 44 dessa obra, a gente vai encontrar, aqui a abreviatura, AIE, aparelhos ideológicos do Estado, nós vamos encontrar o religioso, que são os sistemas das diferentes igrejas que convergem para essa ordem e reprodução do Estado, do poder do Estado, a escola, das diferentes escolas, sejam elas públicas ou privadas, o familiar, de que forma a família reproduz a ideologia dominante do Estado, ilegitima, a mesma, o aparelho jurídico, o aparelho político, independente das formas partidárias, o aparelho sindical, o de informação, ou seja, os meios de comunicação de massa, de uma forma geral, e a cultura. Bem, o privado e os aparelhos ideológicos. Então, quando alguém pensa, ah, mas a minha escola, eu estudo em uma escola privada, ah, mas o hospital é privado, ah, mas a empresa é privada, ah, mas é privada, será que o privado, ele reproduz também ou não? Segundo o Tusser, sim, o aparelho ideológico de Estado também está na dimensão e na esfera privada. Elas podem perfeitamente funcionar como aparelhos ideológicos, porque o que importa não é a sua natureza, mas o seu funcionamento. Está imbuído, está caracterizado pela lógica de Estado. Bem, o aparelho de Estado, aí o Autosser também vai distinguir, ele existe entre o repressivo e o ideológico. O repressivo funciona pela violência, ou seja, pelo uso da força. E o ideológico funciona pela ideologia, pelo uso das ideias. Então, também não se pode confundir. Mas muito se confunde, dizendo de que a obra ideológica também é uma forma de violência contra o sujeito, pois não permite a liberdade. Ele aliena, ele coage, ele age como um aparelho coercitivo. Sobre o aparelho ainda repressivo e o aparelho ideológico, ele vai dizer que o aparelho repressivo funciona massivamente pela repressão. Se a gente tem que lembrar, por exemplo, a questão de uma greve, quando o exército ou a polícia é colocado nas ruas e com o uso da força para desfazer o movimento da greve. então, ele não funciona pela ideologia, mas ele é um recurso físico de força, de autoridade, de imposição e de violência, onde ele vai representar uma determinada ideologia. Então, o autosservo vai dizer que não existe aparelho repressivo que não seja puramente repressivo. Ele é ele é também ideológico, pois ele é um recurso para a manutenção do aparelho ideológico. Então, tanto o exército quanto a polícia, eles funcionam também pela ideologia. Por isso, é função deles também assegurar a ideologia, assegurar a coesão e a reprodução dos valores que são projetados pela classe dominante e pelo Estado. Falando em classe dominante, a classe dominante, segundo Althusser, é a que detém o poder de Estado e ela vai usar das instituições sociais, dos aparelhos repressivos e dos aparelhos ideológicos para sua manutenção. Ela também é muito ativa nos aparelhos ideológicos, tanto que ela se utiliza das instituições sociais nas suas mais diferentes formas de desenvolvimento para poder se reproduzir. O poder de Estado e os aparelhos ideológicos. Antes foi dito que o poder de Estado está nas mãos da classe dominante e ele se caracteriza pelas leis, pelos códigos. Então, o Althusser quer lembrar de que nenhuma classe, e por isso a história é revolucionária, nenhuma classe detém para sempre esse poder. Então, porque ela constantemente é questionada pelo tensionamento sobre os aparelhos ideológicos do Estado. Por exemplo, quando começam a haver crises no sistema, seja ele ideológico ou repressivo, o Estado reage como forma de assegurar a ordem. No entanto, nem sempre é possível que essa ordem seja mantida. o que eu quero dizer com isso é que nenhuma classe se detém eternamente ou, conforme ele diz aqui, pode duravelmente deter o poder de Estado sem exercer a hegemonia. Então, sempre está tensionando para que esses movimentos de greve, esses movimentos sociais, por exemplo, sejam cada vez mais anulados. os aparelhos ideológicos como lugar de luta. É nos aparelhos ideológicos, claro que a classe dominante ela mantém sua hegemonia e sua ideologia, mas também eles são um lugar de luta porque, às vezes, as classes sociais dentro dos aparelhos ideológicos, elas também criam forças de resistência. Elas se organizam a partir também das suas ideologias, as classes mais oprimidas, as classes mais baixas, as classes trabalhadoras, para questionar o poder de Estado. Se o Estado legitima a força da classe dominante ou se o Estado atende os interesses da classe trabalhadora ou da classe mais baixa. Bom, as instituições de repressão ideológicas, então elas têm corpo, o corpo que tem o aparelho repressivo e o aparelho ideológico, eles são diferentes, mas como eu disse, o aparelho repressivo ele não é puramente repressivo, ele é também ideológico. Esse corpo ele está dentro da ordem do repressivo, está então o exército, a polícia, toda a forma de uso da força por parte do Estado, quanto o ideológico está nas instituições sociais que antes foram elencadas. Os aparelhos de repressão estão administração, o exército, a polícia, o tribunal, as prisões, que é tudo que nós chamamos de aparelho repressivo, repressivo porque usa mais uma vez da violência. Então, chamar a atenção que o Alto Ser, tem a imagem dele, ele trouxe essa primeira reflexão vivida aí mais ou menos também no tempo do Pedrinho Guareschi, aqui no Rio Grande do Sul, professor da PUC, onde que ele reflete também sobre a ideologia e os aparelhos ideológicos do Estado. Fica aí a dica de investigar um pouco mais, questionar, perguntar, estudar, assistir alguns outros vídeos para poder também entender melhor os aparelhos ideológicos do Estado, como ele funciona, como ele se mantém. Certo? Valeu, um abraço, bons estudos. Tchau.